Toda com a favorita, a parte Legal, legal, mais conhecido Diga que foi amor, diga que não Vivi uma grande ilusão Que nunca me anou, que nunca me usou Que nunca brincou com meu coração Já derradi o porquê Se eu fosse você Eu esperava Como mais Cadê que foi amor, diga que não Vivi uma flor Como eu fiz uma flor Por amor, 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 amor Você acabou Será mesmo que você Me amava Eu sempre acreditei Na sua palavra Será mesmo que nós dois É só nós dois Será que me lembrou Esse tempo todo Diga que foi amor, diga que não Vivi uma grande ilusão Que nunca me anou Que nunca me anou Diga que foi amor, diga que não Vivi uma grande ilusão Que nunca me anou 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 É sucesso É frate, legal É marco e silva Será mesmo que você Me amava Eu sempre acreditei em suas palavras Será mesmo o que nós foi